Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação e a primeira em São Paulo acontece às sete da manhã. Depois às nove, quinze, dezenove e trinta em todos os nossos templos. Aos sábados também, em São Paulo, temos às sete da manhã e depois às nove, evangelismo em todos os nossos templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais. Às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Olha o que diz aqui, em Joel, no capítulo 2, no versículo 13 e depois eu vou ler o 18 e o 19. Então, o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante, para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objetos de zombaria ou opróbrio para as nações. O povo estava vivendo um tempo muito difícil. Por quê? Porque eles haviam se afastado de Deus. Tanto é que o Senhor diz exatamente isso aqui, ó. Voltem-se para o Senhor. Rasguem o coração e não as vestes. A fé sem obras, ela é morta. Entendeu? Você pode fazer movimentos vários aqui, emocionais, religiosos, rituais, religiosos. Se o seu coração não for um coração sincero, quebrantado, Deus não se agrada dele. Algumas pessoas externamente, elas até fazem movimentos e tentam fazer com que as pessoas vejam que elas são do Senhor. Mas lá dentro, vamos agir com muita sinceridade. Seja sincero com você. A gente não pode esconder nada de Deus e nem da gente. Você sabe o que acontece com você. Se o seu coração vive amargurado, com ódio, uma raiz de amargura, foi criada aí e está crescendo. E a raiz de amargura começa com... Normalmente é com a ira. Você fica com raiva, cria uma raiz de amargura que vira ódio. Uma vez você hoje é uma pessoa amargurada. Uma pessoa que é cheia de raiva, de ódio e deseja que coisas aconteçam com seus inimigos. Tem vontade de se vingar. A balança de Deus é justa. Às vezes as pessoas tentam se justificar manchando a imagem de uma outra pessoa. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? A pessoa tentar se limpar sujando uma outra pessoa. se justificar falando contra alguém. A balança de Deus é justa. Isso não termina bem. Você vai alimentando inveja, aquela mágoa no coração, aquele coração endurecido, sempre crítico, julgador. Talvez você seja uma pessoa que não tem temor. Vive julgando. E critica um, julga o outro, julga a fé. Cuidado com isso. Quantas pessoas que vivem julgando a fé dos outros. Aquele é de Deus, aquele não é de Deus. Acho que isso aqui não é de Deus. Deus não nos deu esse direito. E aí, assim, essas coisas vão afastando as pessoas de Deus. É inevitável, não tem como. O Espírito Santo, ele é santo. Você pode até aqui fora fazer movimentos, rasgar as vestes. Mas se você não rasgar o seu coração, isso é... Isso não leva a lugar nenhum. Não adianta nada. Tem muita gente rasgando as vestes. Fora, eu sou de Deus, eu amo a Deus, fala bonito de Deus. Mas lá dentro, o coração está amargo, está preto. Está preto. Está preto. E sabe para onde isso leva? Leva para o sofrimento. Muitas pessoas pegaram com as próprias mãos o opróbrio. Se tornaram objeto de zombaria. De tanta derrota. Apesar de, teoricamente, estarem com Deus, Dizem que estão e fazem movimentos e rituais que denotam uma espiritualidade, mas internamente estão corrompidas. Mentem. Não tem temor de enganar. Age com falsidade. Sem temor algum. A boca fala horrores. Tem gente que a boca fala horrores. Não tem, assim, temor algum. Aqui fora rasga as roupas. Mas lá dentro, o coração não foi rasgado, não. O coração é duro. Sustenta uma arrogância, um orgulho. E aí? Isso ajuda em quê? Em nada? O que que fez? O que que aconteceu com o povo quando eles se afastaram de Deus? A Bíblia diz que eles até estavam praticando os rituais da religião. Eles rasgavam as roupas. Em sinal de humilhação. Mas o coração não se humilhava. Externamente até rasgavam as roupas. Faziam todo aquele movimento de quem estava se humilhando. De quem realmente estava em Deus. Mas o coração não tinha nada de humilde, não. Um coração arrogante, orgulhoso. E onde essa atitude, esse espírito, levou essas pessoas? A se tornarem objeto de zombaria. Ao opróbrio, a vergonha. Talvez hoje, essa é a sua situação. Você tem vivido vergonha. Vergonha, talvez, na sua vida ministerial. Vergonha na sua família. Vergonha na sua vida financeira. Vergonha na sua vida financeira. Vergonha. Vergonha. O vinho acabou, está aqui. Não tem vinho novo mais. Não tem azeite. Não tem trigo. Quer dizer, tudo que você precisa, você não consegue atingir. O que você quer, você não consegue. O que você precisa, você não tem. É vergonha mesmo. Talvez hoje, exatamente isso. Você é objeto de zombaria. Mas por quê? Por causa do espírito que está no teu coração. Aqui fora, talvez, você já fez de tudo. E você continua fazendo. Rasga a roupa continuamente. Mas você fala de Jesus, você levanta a mão, você tenta mostrar uma espiritualidade, uma santidade. Nossa, quanta santidade. Criticando isso e aquilo. Só que você faz coisas muito piores. Muito piores daquilo que você critica. Talvez você critica a fé dos outros. Que o fulano faz isso, ou usa isso, não sei o quê. Só que você faz pior. Você faz pior. Você faz pior. Talvez a sua boca é um sepulcro aberto. É pura hipocrisia. Você fala de amor, mas vive odiando. E desejando ver a queda de alguém. Você fala de paz. Mas você mesmo não tem paz. E tenta tirar dos outros. Você fala de humildade. Mas você não sabe o que é ser humilde. Coisa nenhuma. Você é uma pessoa arrogante. Orgulhosa. Dura. Hã? Eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece muito bem. Hã? Talvez você fala de misericórdia. Você fala de justiça. Você cobra de Deus. Deus faz justiça. Faz justiça. Mas você é o mal injusto. Você vive praticando injustiça. Você pede injustiça. Mas você é uma pessoa injusta. Você tem pedido justiça para Deus. Talvez a tua vida é bater. Me dá justiça. Faz justiça. Faz justiça. Faz justiça. Mas você é uma pessoa injusta. Você tem agido na injustiça. Você age com injustiça. Quando você julga. Talvez você não tenha temor nenhum de levantar uma calúnia. Uma inverdade. Talvez você não tenha temor nenhum de ir lá compra. Não paga. Não tem responsabilidade de pagar. Mas você proclama uma santidade. Eu sou santo. Mais santo do que o fulano, do que o cicrano. Mas a sua vida financeira é uma bagunça. Mal administrada. Você trabalha a base de interesse e motivação errada. Talvez hoje a tua vida é falar de Deus. Ou até pregar pela motivação errada. Porricha, contenda. Qualquer coisa. Menos realmente o desejo. Ou o desejo em ver essas pessoas serem abençoadas, salvas. O amor pelas pessoas que você diz que tanto ama. E o Senhor está dizendo para você hoje. E eu creio que com muito amor. Você vê como Deus é amoroso? Talvez você ache que você é uma coisa. E Deus está mostrando o que você realmente é. Você quer se convencer. Aliás, você acha não. Você quer se convencer. Que você é uma coisa. Mas você não está prestando atenção nas coisas que você fala e que você faz. Para de viver na hipocrisia. O Senhor amou a prostituta, o publicano. Ele comeu com aqueles que as pessoas chamavam de pecadores. Mas ele não suportou os hipócritas, religiosos, hipócritas, fariseus. Deixa de ser fariseu. Deixa de viver na hipocrisia. Chega de proclamar essa fé hipócrita. Tenha um encontro com Deus enquanto você tem oportunidade. Para de rasgar as vestes e comece a rasgar o seu coração. Se volte para Deus com sinceridade. Porque ele está dizendo que ele é misericordioso e compassivo. E ele é paciente e cheio de amor. E ele tem sido paciente e cheio de amor com você. Ele não quer mais que você seja objeto de zombaria. E talvez você hoje quer justificar todas essas derrotas para as pessoas. Como que é o diabo ou que estão tentando te prejudicar. Você sempre tem uma desculpa para tentar camuflar a derrota, o opróbrio. Mas isso é a sua condição espiritual. Deus quer te dar vinho novo, azeite, trigo, te honrar. Ele quer te abençoar. Você vai deixar de ser objeto de zombaria, mas se você rasgar seu coração. Rasga o seu coração. E não as vestes. Não viva mais uma fé hipócrita. Para de se agarrar a títulos. Para. Viu? Há regras, dogmas. Para. Tenha um encontro com Deus enquanto você tem tido oportunidade. Porque Deus está demonstrando amor e compaixão por você. Não adianta você ficar aí batendo no peito. Que é o Senhor Santidade ou a Senhora Santidade. Sendo que tem um monte de coisas na tua vida. Que precisam ser mudadas urgente. Entendeu? Um monte. Especialmente no seu interior. Seda para Deus. Rasga o seu coração e não as suas vestes. Deus vai te dar o trigo, o vinho novo. Ou seja, Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Vai tirar o opróbrio. Mas está na hora de você parar, zerar a sua vida e recomeçar. Porque Deus está te buscando com amor. Mas você sabe que as coisas não estão fluindo. E não adianta culpar a aprovação. Culpar isso, aquilo. Arrumar N desculpas. Porque isso não cola para Deus. Você pode até enganar. E convencer uma meaduja de que é exatamente isso. Mas a Deus ninguém manipula. A Deus ninguém manipula. Se chega a Deus, se volte para Ele como Ele espera. Quebrando o seu coração. Ter um encontro de verdade com Deus. Não com a religião. Não com essa vida de aparência. Deus te conhece em quatro paredes. Deus conhece o seu coração. E como é a sua vida privada. Entendeu? Deus conhece. Então não adianta viver de aparências. Vendendo uma imagem. Vendendo uma coisa que na verdade não é verdade. Ouça o Espírito Santo. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Eu volto já para nós orarmos. Alexandre, o que aconteceu na sua vida? Bom, eu estou no Ministério Mudança de Vida. Fui obreiro interno durante seis anos. Quando a minha vida estava toda encaminhada ministerialmente. Em todas as áreas da minha vida. Eu acabei desistindo. Acabei olhando para a vida do ímpio. Olhando para a vida do ímpio. Porque vê o que o ímpio tinha. E acabei desviando. E acabei perdendo o foco. E saí da igreja. Depois que o senhor saiu do Ministério Mudança de Vida. O que aconteceu na sua vida? A princípio tudo era... Estava na mesma fé. Nada assim de ruim aconteceu. Mas aí conforme o tempo foi passando. A primeira dificuldade foi o trabalho. Não conseguia arrumar um trabalho. E o trabalho que eu conquistei. Me impedia de estar na igreja. E aí foi uma decadência, né? Eu não estava mais buscando a Deus. A princípio era no domingo. Depois não consegui mais no domingo. E fui me desviando. Fui me desviando. E pelas influências de algumas pessoas que... Amigos. De algumas pessoas. Eu acabei me envolvendo com o mundo. Acabei estando no mundo. Fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu iria fazer, né? E eu perdi o foco. Perdi a fé. Não conseguia mais buscar a Deus. Não conseguia mais ter aquele amor que eu sentia pelas coisas de Deus. Pela obra. E um vazio muito grande dentro do meu peito. Que eu não conseguia preencher. Eu sabia que faltava água. Eu sabia que era a presença de Deus. Mas eu não conseguia. Não tinha força para buscar a Deus. Eu não tinha força. E quando tudo estava muito... Eu não estava conquistando mais nada. No meu trabalho eu fui mandado embora. Se o senhor tem ideia, durante um ano eu mudei três vezes de trabalho. Ou eu era demitido. Ou alguma situação acontecia para que eu viesse sair como acidente de moto. Minha vida começou a ir para o fundo do poço mesmo, né? E aí eu resolvi morar com meu irmão em outra cidade. Falei assim, vou sair de São José do Rio Preto. Vou para outra cidade. E para ver se alguma coisa melhorava, né? Mas infelizmente não. Mesmo meu irmão pedindo para mim assim, Alexandre, consagra o alimento. Vamos orar de manhã. Pedi a benção de Deus. Eu não conseguia orar. Não conseguia buscar a Deus. E eu deitava minha cabeça num travesseiro. Sentia um vazio muito grande. E aquilo fazia muitas vezes eu chorar. Que eu queria uma resposta. Eu queria algo de Deus. Eu sabia que faltava a Deus, mas eu não conseguia buscar. Eu não conseguia. Minha mente foi cauterizando que eu cheguei a dizer que eu não ia até a igreja porque Deus mora no meu coração. Então eu não preciso me alimentar. Não preciso estar na igreja. Ou seja, foi retrocedendo, retrocedendo, retrocedendo. Financeiramente as coisas não caminhavam. E foi dessa forma. O senhor saiu na ilusão de que as coisas continuarem da mesma forma, mas o senhor percebeu que esse pensamento era completamente equivocado. Mas o senhor teve a capacidade de retornar. E depois que o senhor retornou ao Ministério Mudança de Vida e colocou em prática os ensinamentos que o senhor recebeu aqui, o que mudou? Então, mudou tudo, graças a Deus. Eu cheguei à igreja e saí de Fernandópolis de novo. Voltei para São José do Rio Preto. E as coisas estavam muito ruins. Eu catei e vim, voltei à igreja. Consegui vencer o orgulho, vencer aquilo que me acomodava eu. E eu peguei firme nos propósitos. Cheguei na campanha da mudança. Fiz todos os dias. Perseverei, busquei. O emprego que há um ano atrás eu entrei, eu estou até hoje. Deus foi me abençoando nesse trabalho. Eu já tive dois aumentos de salários abençoados. E agora no final do ano de 2012, eu estava buscando a Deus um aumento para que Deus viesse a abrir uma porta. Na verdade, eu parei de enxergar pela fé e imaginava que Deus não podia abençoar eu ali. Ele ia criar outra situação, outro trabalho para mim crescer. Mas Deus não. Deus provou que Ele podia me honrar onde eu estava. E eu conquistei outro aumento de salário muito abençoado mesmo. E a maior vitória foi eu ter voltado à igreja, me ter me lançado, estar participando dos evangelismos, dos propósitos de fé, sendo um obreiro. A minha vida começou a mudar a partir do momento que eu peguei firme no intuito do quê? De fazer a obra, de me lançar na obra. Aí, graças a Deus, a minha maior vitória foi ser consagrada aspirante. Eu estou muito feliz dentro do Ministério da Mudança de Vida. O que o Ministério representa para o Senhor hoje, Alexandre? O Ministério da Mudança representa tudo. Eu tenho orgulho de fazer parte desse Ministério. É uma bênção na minha vida. E em nome de Jesus, daqui a um tempo, eu e a minha família estaremos todos aqui dentro. Abençoado? Abençoado. Feliz? Muito feliz. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva a vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Momento da oração Espírito Santo, eu oro para que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa e a convença através da sua palavra e que essa palavra possa mover o espírito dela e levá-la a uma vida transformada, a um encontro real com o Senhor. Não a hipocrisia. Não mais uma vez jogar o lixo para debaixo do tapete e fingir que nada existe. Mas mudar. O Senhor está cobrando mudança e está prometendo vitórias. Mas tem que haver mudanças. Que ela rasgue o coração e não as veste. O Senhor não quer mais. Não espera que ela rasgue as vestes. O Senhor não está interessado nos rituais. Não está interessado nas obras para alguém ver. O Senhor está interessado em uma mudança total do coração, do espírito dela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, descrevidas, twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, a azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, determino vitórias e milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que diziam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Tua palavra diz, dai, servos adado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. É o que vai voltar para a pessoa. O Senhor manda dar e vai voltar transbordando. Então que ela vive essa promessa, que ela desfrute do teu poder. Desperta mais semeadoras, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido abençoadas, alimentadas pelo programa Mudança de Vida. E que ainda não tomaram a decisão de se tornarem semeadoras dele. Que possam ser tocadas a dar esse passo de fé. Porque eu sei que serão honradas e abençoadas. Visita a todos com entendimento, com espírito maduro. Que haja revelação no interior dessa pessoa e força para agir. Porque quando nós damos passos na direção certa, nós somos abençoados. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descobrida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777-Nubrais. É onde eu fico e onde vou estar neste domingo às 9. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Vem buscar o Senhor. Esteja entre nós. Deus tem o melhor para você. Ele te ama. Dê passos de fé na direção certa. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva a vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida. Convertem-se a Jesus e tenham suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Mude a sua vida. Mude a sua vida.